Porque inicialmente, isto enquadra nisto, não vou voltar atrás, está enquadra, porque inicialmente nós, administradores do BPN, nomeadamente o doutor Miguel Cadilho, tinha força contratual para dizer à SLN, esta empresa ou este grupo não nos interessa, vamos vender, aquela empresa não interessa, vamos vender, estes quadros não interessa, vamos vender. Nós íamos vender ativos da SLN, para quê? Por dois motivos, para insuflar liquidez no banco, para diminuir os rácios de concentração e os limites de grandes riscos. Quando o BPN nos sai das mãos, nós ficámos na SLN e os senhores acionistas da SLN, se vendessem aquilo que nós dizíamos, perdiam património. Vender para quê? Para dar para pagar? Não, não pagamos, vamos ficar com eles e vamos diluir.